Claudinei Pereira de Assis, de 19 anos, morreu após sofrer o acidente. Ele conduzia esta motocicleta quando atropelou um cavalo. Na garupa estava Ramon Martins de Souza, de 24 anos. Os dois foram socorridos pelos bombeiros civis para o pronto atendimento municipal, onde ficaram internados. Claudinei não resistiu aos ferimentos e faleceu.